Circunstâncias Coração valente É assim que quero hoje te chamar É normal na guerra se ferir E pra não morrer Às vezes pensa em fugir Cego pelo medo Não vê que o gigante é bem menor Que a mão de Deus Não quero contar A história que você morreu Se por um tempo você só adormeceu Coração Por três dias Jesus Parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem Dicar quem você é A sua estrutura é a fé Coração valente Você não pode parar É normal na guerra se ferir E pra não morrer E pra não morrer Às vezes pensa em fugir Cego pelo medo Não vê que o gigante é bem menor Que a mão de Deus Eu não quero contar Na história que você morreu Se por um tempo você só adormeceu Coração Coração Por três dias Jesus Parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem Dicar quem você é A sua estrutura é a fé Coração Coração Valente Você não Você não Pode parar Pode parar Pode parar Coração 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 Parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem Tudo bem Dicar quem você é A sua estrutura é a fé Coração valente Você não Pode parar Por três dias Jesus Parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem Dicar quem você é A sua estrutura é a fé Coração Coração Amém.